CRIANÇAS 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 Agora vamos a nossa correção de ciências Vamos agora iniciar a correção das atividades de ciências que a tia passou hoje, dia 6 de outubro vamos a correção das atividades atividade do livro página 157 página 157 número 1 responda ao que se pede letra A como se chama o conjunto de ossos do nosso corpo como se chama esqueleto B o eixo central do esqueleto chama-se coluna vertebral número 2 faça a associação corretamente então eu tenho ossos longos ossos curtos e ossos chatos então ossos longos da onde? das pernas e dois braços e dois braços ossos curtos ossos curtos dois pés e das mãos e os ossos e os ossos chatos da cabeça fica localizado no crânio então vamos lá número 3 complete as frases usando as palavras do retângulo abaixo então as palavrinhas são músculos ativos corpo movimentos alongar passivos então letra A encontramos os músculos em todo o nosso corpo B os músculos tem a capacidade de se contrair e de se alongar letra C os músculos são responsáveis pelos movimentos do corpo letra D os músculos são órgãos ativos e os ossos são órgãos passivos do movimento ok? então terminando aqui a nossa correção de hoje de ciências de hoje a nossa correção A CIDADE NO BRASIL